Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. No mundo perfeito, que está longe... O mundo está longe de ser perfeito, mas no mundo perfeito, daqui uns 5, 10 anos, como você quer estar? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando? Com certeza com filiais do Rappet espalhadas por aí. E conseguir escalar o meu negócio para que eu consiga administrar ele, porque chega um ponto que a saúde fala mais alto também, né, Paulo? Estou partindo para esse ponto de conseguir escalar e ter uma visibilidade do Rappet em várias outras cidades pelos Estados Unidos. Essa é a minha visão. E eu sei que a gente vai conseguir. Com certeza. E eu vi que você só trabalha hoje com um cachorrinho pequeno, né? Sim, por questão de saúde, né? É o problema que eu tenho nas costas. Eu só atendo cachorro até 9 quilos hoje em dia. Então, eu me especializei e foquei em cães de pequeno porte. Então, eu atendo Poodle, Schnauzer, Shih Tzu, Pomerânia, todos da York, da raça de porte pequeno. Olha aí, ó. Hoje eu estou vendo uma outra oportunidade para você que já manja. Você pode trabalhar, tentar fazer uma parceria, só com o cachorrão. Aí ela passa para você e você dá uma comissão. Vocês trabalham em um churro. Olha, já estou inventando moda. O negócio é dela. E eu estou inventando. Se é fortão, está acostumado, se está ainda com sanguíneo, só aguenta, coluna brava ainda não quebrou. Já vai fazer só os cachorrão. Porque a gente tem cachorrão da... Como que é o nome do... Happy Pet e Groomer? É que voltou... Voltou a ser o meu arroba aí. É Happy Pet e Home Grooming. Não, com certeza. Tem muita gente que me procura para fazer raças grandes e eu indico outros colegas que fazem. Porque como eu não atendo, eu também não posso deixar o meu cliente na mão, né, Paulo? Então, como eu não atendo, eu não posso, não consigo te atender agora, mas eu vou te indicar um colega que é um excelente profissional que vai conseguir te atender. Porque aí ele vai ter o espaço adequado para atender seu cão. E só uma coisa, Paulo, que eu gostaria de complementar. Claro. É que a partir do momento que eu decidi me dedicar, eu e Dani, 100% ao Happy Pet, a gente tem a mesma visão, que é fazer um serviço exclusivo, né, diferenciado de todos os outros pet shops, que é o nosso objetivo, né, que é respeitando o limite dos animais e oferecendo um tratamento único, exclusivo. Eu trabalho apenas um cão por vez, então, assim, durante duas horas e meia eu tenho atenção exclusiva nesse animal. Então, eu não trabalho com grades, é um ambiente totalmente sem estresse, eu termino, ele vai embora, aí eu pego meu próximo cliente. Hoje em dia, Paulo, só para fazer um resumo, antes eu trabalhava, eu atendi em torno de 10 a 12 cães, e isso é bastante. E hoje em dia eu consigo fazer o mesmo valor atendendo de 4 a 6 cães por dia. Então, assim, eu consegui investir na qualidade do serviço que eu ofereço, aumentar meu ticket médio e trabalhar menos. Então, mas isso foi um trabalho de 6 anos de dedicação para poder melhorar e evoluir na tosa. Que só vocês sabem, né? Vocês sabem o sacrifício, vocês sabem quando desliga, tudo chega em casa, ou chega em casa, quando acaba, você está morta. Tem muitas coisas que não dá para falar que só o dia a dia a pessoa vai entender e vai entender, né? É. Porque às vezes assistindo um bate-papo desse parece tudo muito fácil, muito simples, mas não é. A última pergunta, pessoal, não se esqueça, vai seguir o Instagram, está aqui na descrição, e se você botar um pouquinho o vídeo, se você estiver assistindo a gente, você vai ver lá o arroba dela, então na descrição está aqui, porque ela saiu e voltou. e voltou.